Opa, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para falar com você sobre importação de container compartilhado. Na verdade, se você ver aqui no meu roteiro, eu não ia colocar essa aula, eu me preparei para quatro aulas ali, mas eu analisando aqui o que seria mais relevante, mais importante para você que está querendo começar a importar da China. E esse tema me veio à mente, muitas pessoas me perguntam, eu falei, não, vou gravar também, espremi ali mais um conteúdo, mais uma aula no meu quadro, para que eu possa te explicar nessa série de vídeos um roteiro completo de importação empresarial da China para o Brasil. Produtos que sejam viáveis, produtos que sejam bons, importação que seja segura para você importar, quanto de capital você precisa de acordo com o ramo que você quer importar, ou escolher um ramo de acordo com o capital que você tem, e agora, se pode ou não, e como fazer essa questão de container compartilhado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, pode sim importar container compartilhado, pode sim importar cargas fracionadas, não há nenhuma lei, nenhum impedimento para você importar um container completo. Tem muita gente que fala isso, é um mito, é que se fala que tem que importar de container completo. É claro que se você importar um container completo, o seu custo unitário, ele tende a ser menor. Por quê? Porque você vai estar importando uma quantidade maior. Tanto na importação da China, de qualquer lugar do mundo, ou até mesmo compras no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Quanto mais você compra, menor é o seu custo unitário, e com importação da China não é diferente, tá? Mas, não é um impeditivo. Se você quiser importar um produto, um metro cúbico, que equivale a uma caixa de, uma lavadora de roupa, ou se você quiser importar 10 metros cúbicos, que é o equivalente a um terço de um container pequeno, você pode. Desde que seja viável, né? Primeiro tema aqui, nosso. Desde que seja viável para você ganhar dinheiro com isso, obviamente. Então, tá. Agora é o seguinte, vou dividir o container compartilhado em duas ideias, duas formas de você fazer. Se você quiser comprar de um fornecedor somente, ó, Rodrigo, eu quero comprar de um fornecedor somente ali, 20 caixas, que dá um metro cúbico, por exemplo. Né? Então, você não precisa se preocupar em consolidar essa carga com quem vai... Consolidar quer dizer juntar, né? Juntar a sua carga com outras, quem que vai trazer junto com você. Não tem problema nenhum, quem faz isso é o agente de cargas. E daí, junta essa carga lá na China, coloca tudo dentro do mesmo container, vem para o Brasil, chega no Brasil, separa a carga, uma a uma. Então, não tem problema se outra pessoa está trazendo alguma coisa que, sei lá, está fazendo alguma maracutaia na importação dele, está fazendo alguma coisa errada na importação dele, não vai te atrapalhar em nada. Por quê? Quando chega no Brasil, tudo é separado e a fiscalização ocorre uma por uma. E aí, você vai fazer a sua importação normalmente, naturalmente, sem que haja maiores problemas na nacionalização, desde que a documentação esteja toda correta, beleza? Então, essa é a situação. Você pode importar de um fornecedor, manda dentro de um container, quem ajeita tudo para você é o agente de cargas, e chegando no Brasil, faz aí a desconsolidação, separa e aí faz a nacionalização. Aqui tem que ficar esperto com a questão da armazenagem, porque o frete vai ser muito barato, muito barato nesse caso. Poucos dólares aí para você fazer a sua importação. Porém, 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 a armazenagem, quando chega no Brasil, vai ser mais cara, porque esse produto não vai poder ficar armazenado dentro do container lá no pátio, que é uma armazenagem mais barata no porto. Ele vai ter que ser separado, conferido certinho o número de caixas e colocado dentro do armazen fechado. Então, isso te dá mais movimentação, então encarece. Nós temos alguns contratos negociados nos terminais do Brasil, das maiores portas do Brasil, para que você tenha um custo bem interessante, caso você queira importar compartilhado. Mas antes de eu falar disso, deixa eu te explicar uma outra situação. Talvez você queira comprar de vários fornecedores separados e colocar dentro de um container. E nesse caso pode ser um container completo ou um container pelas metade aí, 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos ou menos. Só que você quer importar de vários fornecedores. Então, diferente do primeiro caso, que era só você comprar o produto com o fornecedor e resolver com o seu agente de cargas, tá? Neste caso, você vai precisar de uma trading lá na China. Por quê? Porque tem que comprar de vários fornecedores, colocar tudo dentro da mesma importação e essa importação seguir para o Brasil. Porque na lei do Brasil diz assim, ó. Se você comprar de 5 fornecedores e fizer um pagamento para cada um, você pode colocar tudo no mesmo container, mas quando chega aqui, não vai ser separado por empresa importadora, vai ser separado por fornecedor. Então, dentro do mesmo container, neste caso que eu estou te dizendo agora, terão 5 importações. Então, o seu custo vai subir muito, tá? Então, nesse caso compensa o quê? Compensa ter lá na China uma trading que recebe o seu dinheiro, paga os 5 fornecedores, recebe a carga, confere tudo e faz uma exportação da China para a sua empresa aqui no Brasil, de forma que você, chegando no Brasil, você vai ter uma importação ali dentro com custos menores, porém, lá dentro tem 5 fornecedores diferentes, porque a trading na China organizou isso para você. Sem dúvida nenhuma vai sair mais barato para você do que fazer tudo separado, tá? E nós também temos essa solução para você. Temos escritório lá na China, uma trading para fazer toda essa organização aqui e consolidar suas cargas. Então, se você quiser importar da China para o Brasil numa viabilidade bacana, containers compartilhados, seja comprando de um fornecedor ou ir mandando para o Brasil, seja comprando de vários fornecedores lá e mandando para a nossa trading, dessa trading para o Brasil, nós podemos te ajudar. Basta você abrir um atendimento com a gente, deixa a gente entender um pouco melhor do que você precisa, que tipo de produto é, como que é essa sua necessidade, essa sua operação, qual é o valor que você quer importar, tá? Para a gente com a nossa experiência aí te ajudar. Você preenche o cadastro rapidamente, nem cadastro, é um formulário rápido ali, só para entender um pouquinho, 3 minutinhos você preenche, clicando aí no link que está em algum lugar desta página. Ou no botão que está aí embaixo, sei lá, você clica, se estiver no Instagram, chama a gente no direct aí, faz alguma coisa, a gente se comunica. Eu vou colocar uma consultora para te atender, para entender melhor essa sua necessidade e aí ver como a gente pode te ajudar, se a gente pode te ajudar a fazer a sua importação com bastante segurança, rentabilidade, aí para você aumentar os lucros da sua empresa que você já tem ou da empresa que você está criando aí, está começando a investir em importação. Beleza? Então é isso, forte abraço, eu sou o Rodrigo Giraldelli, continue acompanhando aí essa série de vídeos, acabou o espaço aqui no Flipchart, mas eu vou virar ele e continuo em outros vídeos, outros conteúdos, para você ter a melhor experiência em importação da China para o Brasil. A gente faz isso desde 2002, já fizemos aí atendimentos de mais de centenas, na verdade, milhares, não sei se chega a duas mil, mas mais de mil pessoas, mais de mil importações, todos os meses fazemos umas 30 importações aí. Então a gente está bem confortável para te ajudar a sair do momento que você está agora, independente de qual seja, até a chegada do seu container, da sua carga compartilhada, se for o caso, tá bom? Então entra em contato com a gente e estamos juntos nessa. Bora importar. Tchau, tchau.